Criado em 1961 com o nome de Banfese, não demoraria muito para o Banco do Estado mostrar o quanto era arrojado e inovador. Com apenas seis anos de fundação, o banco mudou de nome para o atual Banese e inaugurou diversas agências por todo o Estado. Em 78, o Banese implantou diversos setores em sua estrutura, dentre eles o Centro de Processamento de Dados, mostrando mais uma vez a sua raiz conectada com a modernidade. Prestes a completar 50 anos, o Banese passa por um momento de mudanças, expansão e modernização. Essa nova fase de mudanças mereceu uma reformulação naquela que é a principal identidade da empresa, a marca. A nova logomarca representa os quatro principais valores que constituem a força do Banese. O quadrado representa a solidez, o primeiro valor representado na marca. Agrega significados como firmeza, organização, sobriedade, estrutura e estabilidade. Ele também está associado ao pensamento analítico, muito importante na solução de problemas, indicando precisão e perfeição. O símbolo da nova marca representa o tremular de uma bandeira, a bandeira que representa uma nação ou Estado, assim como o Banese, que sempre buscou representar e honrar a nossa gente. O segundo valor é o respeito aos clientes, razão pela qual buscamos alto conceito no atendimento aos anseios da nossa razão de existir. Cordialidade, ética e compromisso são atributos fundamentais para esse valor, na certeza de que somente ações pautadas no respeito fazem empresas sólidas. O terceiro valor é a modernização, essencial para garantir competitividade, valor que é percebido através da contínua oferta de novos serviços que entregam mais comodidade para os nossos clientes. Personalização, agilidade, segurança, conveniência e uso de tecnologias de ponta são palavras-chave que materializam o conceito de modernidade na nova marca Banese. O quarto valor é a sustentabilidade. Responsabilidade com as próximas gerações é uma das principais vocações da instituição. Desenvolvemos ações de preservação, conservação e estímulo às manifestações culturais regionais e a promoção de ações de educação para a preservação do meio ambiente. O elemento sustentabilidade é parte essencial e vital da existência da marca Banese. Fazendo parte da reformulação da marca do Banese, foi criada uma nova família tipográfica. A nova tipologia da marca Banese foi concebida sem serifas, para mostrar solidez, modernidade, estabilidade, equilíbrio e segurança. O verde, cor predominante da marca do Banese, foi mantido de forma a não desvirtuar a marca já conhecida. A cor verde representa, entre outras coisas, a perseverança, a segurança, a satisfação, o crescimento, o meio ambiente e a sustentabilidade. A reformulação da marca não é apenas uma mudança visual. Ela também representa um marco na história do Banese. Ela simboliza um novo ciclo que se inicia e prova que o Banese está preparado para novos desafios e para o futuro. Banese.